Leão, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para o direcionamento da espiritualidade, para você que se conectou com esse vídeo. Lembrando que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, tá bom, Leão? Pega aquilo que faz sentido para você e o que não faz, você solta. Vamos lá, a espiritualidade maior, o que que traz aqui para a egrégora dos leoninos? E leoninas, a carta do potencial e a carta da diligência, tá? Aqui, o leão, existe ação, tá bom? É como se você estivesse tendo um convite para agir. Eu não sei o que que é isso que você quer, eu não sei, talvez queira calçar grandes voos, queira fazer uma viagem, queira fazer uma mudança da sua vida. Você está sendo encorajado a agir, isso não vai cair do céu, tá? Isso só acontece quando você manifesta energia para de fato acontecer, tá bom? Vamos lá. Quando você realmente atuar nessa energia de ação e começar a dar os primeiros passos para isso que você quer que aconteça, parece que o rio começa a correr concurso, sabe? O rio corre para o mar, mas primeiro você precisa manifestar essa energia, a ação. Você está no arquétipo do mago, você precisa começar isso. Depois que você der o start, realmente as energias vão de alguma forma se configurar para te ajudar a isso acontecer, porque é algo que realmente tem um potencial para a sua vida. Às vezes você ainda não agiu porque você está esperando uma confirmação da espiritualidade para saber se isso é para você ou não, para não ficar dando murro e ponta de faca, sabe? Mas isso é, tem um potencial latente. Então a espiritualidade fala, ela age, começa, dá o primeiro passo. Ou seja, eu acho que eu preciso fazer uma viagem ou que eu preciso fazer uma mudança de país. Então você está em dúvida se isso é para você ou não. Isso tem um potencial latente de dar certo, mas você tem que ir lá, tirar o fisto, ver, começar o planejamento, entendeu? Eu vejo que essa leitura é mais de tipo assim, um sinal mesmo da espiritualidade para, de alguma forma, saber se aquilo é para você dar início de você ir em frente ou não, sabe? Alguma coisa que você quer ir em frente e você está esperando a espiritualidade, uma resposta para saber se vai ou não, tá bom? Tem potencial sim, só que precisa da sua ação. Precisa agora de você agir, tipo, vai, ok, está aprovado, agora vai. A espiritualidade está falando isso, tá bem? Vamos lá, tarô, o que mais aqui traz para leão? Olha lá, cavaleiro de espadas, é algum tipo de movimento, algum tipo de ousadia, algum tipo de viagem, pode ser. É uma coisa assim, bem arriscada, é uma coisa diferente, é uma coisa que existe coragem, tá? 3 de copas com 8 de paus. Sua espiritualidade, 3 de copas, sempre me lembra, tipo, ancestralidade, principalmente feminina. Aqui nem tanto, porque nesse tarô dos gnomos, né, não vem muito essa necessidade de ancestralidade feminina. Mas aqui pode ser pessoas também que estão te apoiando a fazer esse movimento. Ou seja, se você não tiver pessoas encarnadas te apoiando, são pessoas do plano espiritual, são seus mentores. Mas eu vejo muita gente de pessoas encarnadas te apoiando, celebrando essa sua conquista e esse seu movimento, essa sua trajetória, essa revolução que você quer na sua vida. Pessoas que, inclusive, torceram para que você conseguisse fazer essa revolução, sabe? Tipo, você vivia numa letargia, ou num casamento falido, ou com uma pessoa que nos trazia bem. E essas pessoas amigas mesmo falavam, poxa, você tem potencial para muito mais, você... Pô, olha o que você carrega dentro de você, olha isso que você é, porque você fica nisso. Então, são pessoas torcendo por você. Isso é muito bonito, sabe? Eu vejo pessoas torcendo pela sua felicidade. Olha lá, dois de copas, né? Parceiros, amigos, pessoas próximas a você que torcem por você, porque sabem aquilo que você é, tá bom? A carta do rei de copas. Eu vejo que você trabalha muito com o seu emocional, né, Leão? Tudo que você faz tem muito o seu coração envolvido. Deve ser por isso que você é muito querido, ou querida pelas pessoas. Porque eu vejo que você não é tão rei de espadas, ou rainha de espadas, ou rei de ouros, ou rei de paus. Você é aquele que coloca realmente a sua emoção nas coisas. Você se doa emocionalmente para as pessoas e circunstâncias. E assim, isso atraiu pessoas leais e verdadeiras e gratas a você, tá? Rainha de ouros com o rei de paus. Muitas pessoas na sua energia. Ou seja, tem alguém te ajudando materialmente e outra pessoa que pode estar nesse país ou nesse local te dando a chance de fazer esse movimento, tá? Eu vejo mais pessoas na sua energia te dando discernimento e ajuda para você fazer essa transformação. Essa mudança, tá? E se você não tem ainda, pode ser que você encontre alguém que te ajude financeiramente ou um trabalho. Alguém que te ofereça um trabalho. E alguém que te ofereça uma casa ou fala, ó, vem cá, fica aqui, que eu tenho uma casa, eu consigo te acolher para te ajudar a fazer esse movimento. Tá bom? Eu nem muito que eu ficar postergando aqui na leitura. Olha lá, rainha de paus, rei de paus, rainha de paus. Pessoas que vão ser colocadas no seu caminho para te ajudar a fazer essa revolução. Você está seguro para fazer isso. Age. Vai. A espiritualidade só está falando isso. Age. Vai. Você está seguro. Pessoas que vão ser colocadas no seu caminho para te ajudar. Estamos numa leitura coletiva. Veja se isso é para você, tá bom? Leituras particulares, tem o meu contato aqui no vídeo, que é na sua energia. Então, veja se está ressoando para você. Porque a pessoa que está ressoando aqui, a espiritualidade está colocando pessoas no seu caminho para te ajudar. E você está seguro para alcançar esses voos e para trazer essa ação. E muito porque a sua alma é muito pura. As coisas vão dar certo para você, naturalmente. Você vai encontrar a liberdade dessa coisa. Alguém está precisando de libertação em alguma coisa. Alguém está precisando de libertação em alguma coisa, tá? Você vai encontrar a sua liberdade, a sua tranquilidade, porque você tem uma alma que tem coração. Rei de copas. Tudo o que você faz, você coloca muito coração. Então, pessoas que torcem por você e vão ser colocadas no seu caminho para ajudar, tá? Mais que isso, só dois dias. Conselho final. Conselho final para o Leão ficar até nervosa, ficar até nervosa, ficar até nervosa. Valete de ouro, só vai. Novo começo e você vai ter ajuda nesse novo começo, tá bom? O julgamento. Tome a decisão e vai. Bata o martelo, a sua liberdade é sua. Você está seguro para fazer esse movimento. Nada vai te faltar, tá bom? Leão, meus amores, meu contato aqui na descrição do vídeo. Ai, fiquei animado, fiquei animado. Porque a espiritualidade é isso aqui. Vai, vai, vai. Vai que vai dar certo. Vai que dá certo. Nove de ouro. Você vai ficar feliz. A gente está segura. A gente vai te ajudar no caminho. Maravilha, você merece, a sua alma é pura, tá? Não pura, porque ninguém é 100% puro aqui na Terra, você entendeu? Mas você é uma pessoa boa, de coração, de coração. Seu coração, ele é bom, tá? Muito obrigada pela sua audiência, por você estar aqui. Grande beijo no seu coração. Até a próxima.